1, 2, 3, 4 Pois agora eu vou recomeçar Não vou ser mais triste e vou largar pra frente E a minha espírita vai ser muito diferente A filosofia eu vou dar em minha mente Pois agora eu vou recomeçar E a minha espírita vai ser muito diferente Quero amor e quero amar Quero a vida aproveitar Quem sabe até anjo alguém Alguém que eu possa acreditar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Eu sofro tanto em minha vida Eu sofro tanto em minha vida A minha alegria é uma coisa tão contida Eu sei Eu sei A felicidade para mim é esquecida Mas agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar 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 Pois agora eu vou recomeçar, eu sempre vou Eu vou recomeçar, eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar